Minha gente, e aí tudo bem com vocês? Gente passando aqui, Ilza, pra convidar vocês pra conhecer o canal Oxente Ilza, eu vou amar ter vocês por lá, tá certo? Eu quero agradecer a Carlinha por essa oportunidade de passar aqui no canal dela, pra convidar todos vocês pra conhecer o meu cantinho, minha gente, meu diário de um sonho, é tudo na simplicidade, é aquele arraso todo, viu minha gente? Eu quero agradecer, Carlinha, muito obrigada, viu nega? Um cheiro, que Deus prospere cada dia mais, o seu canal é um arraso, um sucesso, eu sou muito fã, você sabe muito bem disso, sempre, sempre fui, e desejo toda a felicidade do mundo sempre pra vocês, viu? E é isso aí, minha gente, tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá certo? O link pra vocês irem lá conhecer o canal Oxente Ilza, tá bom? Um cheiro, meus amores! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Oi, minhas gente, e aí tudo bem com vocês, né? Eu espero que seja tudo ok! O vídeo acabou de começar, então já deixa o like de vocês, porque é muito importante pro nosso canal, tá bom? Se você é novo por aqui, já chega Vem fazer parte de nossas famílias Se inscreve, ative aqui a notificação Compartilhe esse vídeo também, tá bom? Porque é muito importante pro nosso canal Tá, gente? Assim, vocês fazendo tudo isso O YouTube vai entender que é um canal top E vai indicar pra mais pessoas, tá, gente? Estamos aí rumo a 10k Só preciso dar o ajuda de vocês Mas vamos chegar lá, né? Com a força de Deus e de vocês também, tá bom, minha gente? Então, minha gente, no vídeo de hoje Como vocês já leram aí na capa do vídeo Na descrição Gente, minha mãe vai chegar E vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês Eu tô tão ansiosa que vocês nem imaginam Já fui arrumar meus cabelos Brincadeira É que a gente precisa fazer Não sei como é que chama Você quer hidratou, fez escova Fez uns cachos, minha gente Olha que lindo, tá? Não tá lindo? Ignora minha blusa cheia de furinho, né, minha gente? Mas enfim E aí, minha gente Já comecei o dia lá no Salão da Jus, né? Arrumando meu cabelo Pra ficar lenda profissional Esse final de semana Gente Olha Pensa no cabelo que foi polêmico, né, minha gente? Mas é assim mesmo É dessa forma Então Voltando aqui o assunto da minha mãe, gente Ela vai chegar Vai vir aqui pra casa O quartinho da Brasília tá todo prontinho Olha que lindo, tá? O quartinho dela Já troquei os furos Troquei as furos Eu limpei Deixei tudo organizadinho Já pra chegada dela Aí, gente Eu tô tão ansiosa Com a chegada da minha mãe Tão ansiosa Vocês não imaginam Eu tô correndo contra o tempo Fazendo um monte de coisa Tipo assim Pegando o cômodo E pra limpar mesmo Deixar tudo limpinho, né? E aí, gente Já vou fazer uma cama posta Hoje é sexta-feira Ela só chega amanhã sábado Não sei qual horário ainda Ela vai me informar só amanhã, né? Pela manhã Porque ela tá vindo de ônibus Mas aí eu vou gravar pra vocês, tá bem? Tá bom? Vou gravar tudo pra vocês Ela chegando Vou mostrar Eu tô ansiosa Porque assim É a primeira vez que ela vai ver Bela mesmo, né? E, minha gente Eu deixei aí também Vou deixar na descrição E deixei no começo do vídeo Um pequeno vídeo da Ilsa Minha amiga Gente, ela é minha amiga De infância mesmo Sabe, a Ilsa? E ela tem um canal Gente Quem não conhece o canal da Ilsa Vão lá Dar uma olhadinha Conhecer o canal dela Que vocês vão gostar E a Ilsa tá posta No Diário da Obra Então quem gosta de reforma Essas coisas eu mesmo amo Eu e o Inês Somos apaixonados Por negócio de obra, né? Se a gente pudesse Mesmo construir a nossa casa Se Deus quiser um dia Vamos ter essa oportunidade E ela tá fazendo Mas o irmão dela Eles tão fazendo Um quarto suíte Né? Pra mãe dela E, gente Muito legal o vídeo Eu convido vocês Pra ir lá conhecer a Ilsa, tá? É minha amiga Como eu já falei Minha amiga de infância Então queria muito Que vocês fossem Dão uma ajudinha pra ela Ela tá louca Minha gente, tá bela Fechando e abrindo A porta do banheiro Ela tá doida Minha gente Pra atingir Os primeiros O primeiro 100 dólares Dela, né? Que é o primeiro salarizinho Aqui do canal E, gente Eu queria tanto Mas tanto Ajudar ela, sabe? Queria que vocês Fossem lá Dessa focinha Ela tá lá no Pernambuco Agora Mas quando ela tava Aqui em São Paulo A gente se viu Eu gravei vídeos Eu fiz tudo aqui No YouTube É um vídeo Bem mais antigo Mas agora Ela tá lá Tá fazendo uma reforma E, gente Vão lá Conhecer o canalzinho dela Tá bom? Vão lá Dar essa focinha pra ela Se inscrever Assistir os vídeos E acompanhar mesmo Tá? Que eu tenho certeza Que a Ilsa vai amar E mais feliz ainda Vai ficar eu Podendo ajudar Ela dessa forma Tá bom, minha gente? Então é isso Agora bora lá pro vídeo Eu não sei se vai dar Pra mim filmar Muita coisa, né? Porque meu celular Tá já descarregando Ele não carregou A noite inteira E aí, ó Mas é só pra mostrar Pra vocês aqui Que eu deixei Organizadinha a cama Tá, ó Tá tudo armadinho Aqui o quarto Da Bela, né? Troquei o forro Deixei um rosinha Troquei a fronha Limpei Deixei tudo arrumadinho Aqui já pra É, esperando a manhã Pra ela chegar Né? Se a coisa é por aqui Lá vem a belinha ali, ó Ó Você rasta tudo pelo chão Não pode ver Se esse cesto de roupa Aí, gente Eu tô querendo lavar Meu banheiro Vou ver se eu consigo Lavar ele hoje Deixa ele limpinho Ó, a banheira De Belão tá ali Porque eu só dei banho Nela, tomei café E nasceu lá Pra casa da Júzia Aí aqui, gente A mesa tá suja Vou limpar Aqui tem muita louça suja Olha isso Muita louça Aqui é do café da manhã só, viu? Porque eu fiz tapioca E sujou Aqui é negócio do bolo Aqui é do café Aqui é da tapioca A xícara Só tem que guardar Essa loucinha também Né, minha gente? E aí, gente Eu queria que Bela fosse assistir Pra mim Conseguir fazer as coisas Eu tirei o forro daqui Os tapetes Tirei essas coisas tudo Já coloquei na máquina Pra lavar E aqui no meu quarto Eu vou fazer uma cama posta Já vou começar a fazer Hoje que é amanhã Já deixo tudo dobradinho certinho E aí É que o da cordal Já deixo tudo arrumadinho A cama, entendeu? Eu não fico procurando lençol Aquela coisa É difícil ter uma posta Porque você tem que ver O que combina O que não combina, né? Eu vou ver isso Vou limpar Vou limpar o espelho Eu nem mostrei pra vocês Que aqui ficou O cantinho de Will Eu falei lá no Instagram Aqui foi ele que comprou Essa barra Ó Pra ele fazer os exercícios dele Tá dando certo, viu? Eu tô gostando Ele tá fazendo os exercícios dele Aí ele fez ali o balde O cimento, ó Aquele de pegar assim, sabe? E fez esse também Que é assim Aí ele mesmo pintou Deixa a balança ali Aí ele fica estourando o espelho E aí ele faz aí os exercícios dele Tá bom? Então é isso Eu vou cuidar por aqui A Bela já tá ali, ó Traquinando Andando atrás de mim Bichinha Filha Bela Bela Abaçou Diga Oi, pessoal Já vou jogar esses tapetes aqui no chão Que eu sou traquina Olha lá Ela vai jogar no chão Ela joga tudo no chão Mas é isso Bora lá Cuidar Então bora lá, né Minha gente Agora eu vou começar Fazer uma Cama posta aqui E vou gravar pra você Tá bom? Tá bom Tchau 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 E a gente se eu falar pra vocês Antes que eu fui fazer essa cama posta Gente, toma muito tempo essa cama posta Aí Belinha começou a perrear, gente Aí ela queria só mamar, sabe Mamar Trão, cochilinha Ela não conseguiu dormir Aí, gente Eu terminei a casa inteira Até comida eu fiz Fiz arroz Fiz macarrão Tirei feijão Aspirei a casa toda Limpei a mesa Passei pano Fiz a cama posta Só que aí eu venho mostrar pra vocês só amanhã, tá? Porque agora ela sai dormindo E eu não vou ficar falando senão ela vai acordar Mas aí amanhã eu venho gravar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, beijo até amanhã Oi, minha gente Já é outro dia aqui Gente, meu nariz atacou Olha como que tá a situação Meu Deus do céu Já tô até aqui, ó Já gastei vários papéis Com esse nariz espiando Ai, Jesus Agora, minha gente É Vai dar uma hora Na tarde Faltam cinco minutos E, gente Manhã já tá chegando Ela já tá vindo, né? E eu já preparei tudo aqui As coisas Já tá tudo prontinho Tudo no lugarzinho Já dei banho na Bela Já tomei banho Ela mamou Foi dormir Aí eu fui cuidar Aqui no almoço Já fiz tudo Onde eu tenho adiantado a boa parte, né? Eu fiz arroz e macarrão Deixei o feijão descongelando Então, hoje Já foi Temperei feijão Esquentei Fiz aqui um frango cozido Que minha mãe gosta E já preparei até ali a mesa também Tá tudo no lugar Só esperando agora Ela chegar Tô tão ansiosa Tô ansiosa Vocês não imaginam Eita, minha nossa senhora Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui Gente, ó Ontem eu tinha feito macarrão Fiz bastante macarrão E fiz arroz Aí, gente Hoje eu fiz feijão Feijãozinho aqui E, minha gente Aqui tem filé Só filé de frango, sabe? Aí eu fiz cozido com batata Gente, eu tenho visto Comentário aí no canal Vocês falando assim Que ela tá precisando de uma Panela de pressão Realmente eu tô precisando mesmo, minha gente Mas essa daqui Não é que ela é véia, não É porque ela era preta Ela era preta E eu fui Pintei de rosa Vocês acreditam que eu pintei de rosa ela? Aí ela ficou assim, sabe? Parecendo véia Mas, enfim Aí aqui, ó Já tá tudo arrumadinho Eu limpei tudo Tudo organizadinho E aqui já coloquei até os pratos na mesa Porque eu tenho certeza Que eles vão chegar com muita fome, né, minha gente? Aqui tá tudo limpinho, meu papel Tudo limpinho Minha Belinha Tá aqui dormindo Aí, gente Fiz aquela posta ontem, ó Hoje eu só coloquei tudo no lugarzinho, né? Aí, gente Tá tudo limpinho Tudo na hora Tudo limpinho por aqui Limpei tudo O banheiro também Que eu falei pra vocês Que ia lavar ontem, ó Limpinho, limpinho Tá vendo? Tá todo limpinho, ó Né? E aí, gente Já até coloquei uma toalha aqui pra minha mãe No banheiro Aqui também Tá daquele mesmo jeito Que eu mostrei pra vocês ontem Mas tá tudo limpinho também Deixei a janela aberta Pra correr o ventre Agora só esperar ela Né? Ela já está vindo Gente, olha Tô ansiosa pra ver minha mãe, viu? Vai dar tudo certo Mas eu vou gravar tudo pra vocês também, tá bom? Então, aguardem aí Olha, minha gente Que chegou aqui a venda Deu aí, meu? Oi Primeira vez assim Depois, né, gente? É, porque tem o quê? Tem dois anos, né? Que a gente não gravava amanhã Chegou, minha gente Tá aqui Chegou faz tempo Foi mesmo Já almoçou Já jantou Já tomou café Agora tá na hora É, agora tá na hora Igual de Zui Botar, é Como é, preto? Cusões na caixa Cusões na caixa É, minha gente Dona Dona Rosa chegou aqui E ela falou o seguinte Vê no ônibus Primeira vez A dona de dois andares Primeira vez De dois andares Pra subir a garota de escada É Mas a senhora Vamos andar de cima Vamos andar de cima Vamos Vai no banheiro Ela irá Não Só Nas paradas Eu não vou no banheiro Tá certo Aí vi um Uma velhinha E um Um rapaz Mais doente mental Que era? Aí eu botei na mesa Fiquei com medo De ficar lá Em barro em barro em barro Meu Deus Aí fiquei lá E de lá Eu só desiste Quando cheguei E fala que a galera Vem cortando o canto Embora que o povo Ainda vieram Mambora Com os peitos delistas Me demorando Ai sim E eu tô no risado Ai você tava boa Esse novo Acendei na vela Lá pro fogo Acendei na vela Acendei na vela Eu bem pequenininha Quem ainda não tá querendo Eu acendei Eu tava procurando Eu também não Ai eu canto essa história Direito Não é mesmo Eu não me desce Minha gente Pensa na renda Que graças a Deus Chegou em paz também Né Donola É Isso é mais importante Aí É a coisa mais importante Aí Provavelmente a galera Já vai aparecer Bastante nos vídeos Vai ver Porque É com certeza Aí sim Então é isso A Galinha tá ali Fazendo Tá terminando É E olha Ela fez Essa cascara Ela aí mostrou Pra vocês Que ela fez Um bloco Só que ela não colocou No efeito de bloco Mas tá tudo empilhado Quando tiver Esse monte de bloco Empilhado Ô Preta Eu vou gravar A ligar Que eu vejo Que eu trouxe Tá bom Gente Eu vou mostrar aqui Pra vocês As coisas aí Que a mãe eu trouxe É Várias coisas Ela trouxe Trouxe essa blusa Que eu roubei Lá da mala dela Mas não dá pra ela não Ela é amarela É bem bonitinha Sabe Essa aqui é Mediu Aí trouxe Esse conjuntinho Gente Pra Bela Coisa mais linda Olha que lindo Esse short Perfeito Meu gente O short Olha isso Olha a blusa Conjunto perfeito Lindo Lindo Eu amei Né Eu vou usar Já vou usar na Bela Não sei Mas ela vai usar já E ela trouxe Tamanho grande Ela trouxe Tamanho grande Graças a Deus Tamanho 4 E a blusa É o conjunto Né Então é Diz que é tamanho 4 Mas esse aqui Da Bela Eu até achei Pequenininha A cintura aqui Sabe Aí gente Ela trouxe Esses dois shorts Que eu amei Olha que lindo Eles são de elástico Sabe Lá ela comprou Bem baratinho Esse short Eles são dos tecidos Bem bom Dá pra usar no calor Né E eles são bem grandes Também Aí trouxe Esse outro modelinho Aqui ó Não sei se vai dar Pra vocês verem Dá né Preto A Bela Acabou de puxar Aí ó As coisas Aí trouxe Esses dois shorts Aqui gente Ela trouxe uma blusa Essa aqui é uma blusinha Ó Essa aqui também É outra blusinha Que ela trouxe E essas aqui É da minha prima Que ela tava vendendo Sabe Essas t-shirts Aí eu tenho separado Essas pra mim Amanhã eu trouxe também As t-shirts E Que mais Trouxe aqui vestido Já tô usando o vestido Tô com um aqui Trouxe mais esses dois Trouxe calcinha Pra Bela Peguei essas calcinhas Aqui Pra Bela Quatro calcinhas Aí Deixa eu separar ali Aí minha vó mandou Essa coberta Depois eu vou fazer Cama posta Né preta Eu mostro pra vocês direitinho Que Bela acabou de bagunçar aqui E aí trouxe também a blusa Essa blusa bem bonita Pra Will E o dos caminhos É camiseta Camiseta, né Porque pra mim Toda é blusa Aí trouxe essa camiseta Aqui pra Will Achei bem bonito também Já tava indo pra provar Achei top Ela amou a blusa Já tava indo pra provar Aí foi isso Né Foi essas coisas Que ela trouxe bastante roupa Pra mim Trouxe pra Bela também Calcinha, né Roupa aqui pra Bela E pra Will Gente Já vim aqui Finalizar esse vídeo Com vocês Olha meu nariz Como que tá vermelho A Bela Gente Passar o dia inteiro Com esse nariz atacado Aí Não consegui gravar Muita coisa Pra vocês Porque a gente ficou Na euforia Conversando, né Botando uns papo em dia Você sabe como que é Fazer dois anos Que a gente não se via Então é muita coisa Pra conversar Tô muito feliz Que minha mãe chegou Tá lá já deitadinha Dormindo Já jantamos Will tá aqui Com a Bela Gente Vai mesmo Vai mesmo Mas vou gravar Vou gravar muito mais Depois ela vai se acostumando Com a mãe Com a mãe Com a mãe Pra vocês Ir lá Conhecer o canal Dela A Bela Tá aqui Dando show Tá segurando ela Terminando pra ver Esse vídeo Tá bom Minha gente Vamos lá Conhecer o canal Da Ayusa Ela sempre tá postando Vídeo novo Eu conto muito Com a ajuda De cada um De vocês Lá no canal Dela Tá bom Pra dar essa forcinha E é isso Beijo Tchau E até o próximo Vídeo